Música 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 Ora boa noite pessoal Agora estamos de volta para mais um vídeo Ora como nós tínhamos dito no vídeo anterior do Bambi Metal no Karate que íamos reagir à banda Kami Band que fizeram um tributo ao nosso guitarrista o Mikio o Mikio Fujioka infelizmente partiu onde para aquilo que eu soube que este que nós vamos reagir isto foi de um DVD que a Mi Band lançou um tributo ou seja lançou e também fez donativos para a família do Yoko-sama é pá sim senhora belos gestos e nota-se que eles eram todos unidos isso é sempre bom numa banda isto é sempre bom e já foi há mais de 3 anos exatamente exatamente então sem mais demoras não se esqueçam é verdade inscreva-se no canal exatamente deixem o like e pá continuem a mostrar apoio ao canal nós agradecemos muito a vocês e obrigado a todos que já se inscreveram até hoje pá está a ser uma aventura muito, muito, muito fixe e obrigado também pelos vós comentários é então vamos ao vídeo e estamos de volta pessoal para reescer então aqui ao vídeo da Kami Band a banda por trás do Baby Metal pelo menos nos concertos como sabemos e vamos assistir então à música ao tributo que foi feito ao nosso grande Mikyu Fujioka e vamos ver isso é isso Ingozou 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 Música Salto, é pá... Tipo, é emocional até. É emocional? É tão um bocado, pá... Eu estava a gostar, sério. Eu estava a gostar, eu estava a ouvir o som e... E vocês repararam também, a certeza como nós, que lá no início estava a chorar? Sim, reparaste, reparaste, exatamente. Tu toca o Ashi, meu, a chorar, meu. Ele emocionado, meu. Ele emocionado, meu. É sério, que eu estava a me... Emocionado. É fácil, e depois, e na outra? A guitarra com que ele está aqui a tocar, é a guitarra do Mikio. E mais, não tenho certeza, mas acho que a parte da guitarra que ele está a tocar em esta música... É a parte dele. Sim, sim, sim. É a parte dele. É pá, até estava a gostar de uma pessoa não reagir porque é pá, está lindo, está lindo. Estava a gostar de parar, estava a gostar de parar. Está lindo. É mesmo bonito e pá, nota-se que é emocional. Nota-se... E nos outros também. Os outros também devem estar como tal o Takaoshi. Mas, é pá, nota-se mais na expressão dele, não? Nota-se. Nota-se mesmo. Ele, é pá. Promontas. É isso. SINGER Se inscreva no canal. 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 Até à próxima. E pronto. Mais uma vez salientar. Não se esqueçam. Escrevam-nos no canal. Ativem o sininho. Deixem um like. Comentem aqui. Comentem-se. Comentem-se. Os comentários são muito importantes para nós. E pronto. Sem mais demoras. Até à próxima.